Hoje, vamos embarcar em uma jornada para descobrir mais sobre o RMS Olympic, um dos notáveis navios da White Star Line. No início do século XX, a White Star Line decidiu construir três navios magníficos, destinados a serem os mais luxuosos e avançados transatlânticos de sua época. Um deles foi o RMS Olympic. Sua construção ocorreu nos estaleiros de Belfast, na Irlanda. O processo de construção foi uma verdadeira obra-prima, envolvendo uma equipe de milhares de trabalhadores dedicados. O Olympic foi erguido com precisão e beleza, cada detalhe pensado para oferecer conforto e sofisticação aos seus futuros passageiros. Com quase 270 metros de comprimento e capacidade para mais de 2.400 passageiros, o RMS Olympic era uma verdadeira maravilha da engenharia. Seus interiores luxuosos eram adornados com materiais nobres e exibiam um requinte inigualável. Era um palácio flutuante. Durante seus primeiros anos de serviço, o Olympic realizou diversas viagens transatlânticas bem-sucedidas, encantando passageiros com sua elegância e conforto. Sua velocidade impressionante permitia atravessar o oceano em tempos recordes, estabelecendo um novo padrão para as travessias marítimas. Em abril de 1912, o mundo ficou chocado com o trágico naufrágio do Titanic, o navio irmão do Olympic. Esse desastre teve impacto profundo na White Star Line e levou a mudanças significativas no Olympic. Pois infelizmente, o Olympic também teve sua cota de incidentes. Em setembro de 1911, o navio colidiu com um HMS Hawk, um navio de guerra britânico, enquanto navegava próximo à ilha de Wheat. A colisão ocorreu devido a um fenômeno conhecido como sucção, causado pelo deslocamento de água entre os dois navios. O Olympic sofreu danos significativos em sua estrutura, mas felizmente não houve vítimas fatais. Após essa colisão, várias modificações foram feitas no Olympic para evitar futuros acidentes. Novas abas de sustentação foram instaladas na proa do navio para melhorar sua estabilidade e evitar problemas semelhantes, além de medidas implementadas para melhorar a segurança do Olympic, incluindo a adição de mais botes salva-vidas e aprimoramentos na estrutura do casco. Essas alterações visavam garantir a segurança dos passageiros e evitar que uma nova tragédia ocorresse. Durante a Primeira Guerra Mundial, a RMS Olympic encontrou um novo propósito, resgatar tropas sobreviventes da guerra. Ele desempenhou um papel vital no transporte e tratamento de soldados feridos nos campos de batalha. Sua contribuição foi inestimável e mostrou a versatilidade e importância dos transatlânticos durante a guerra. Após a guerra, o Olympic voltou ao serviço como transatlântico, mas enfrentou um declínio gradual. Novos avanços tecnológicos e mudanças nas preferências dos passageiros diminuíram sua popularidade ao longo dos anos. No final das contas, o RMS Olympic foi descomissionado e desmontado na década de 1930, encerrando uma era marcante na história da navegação. Apesar de seu fim triste, seu legado como um dos mais majestosos transatlânticos permanece vivo nas memórias daqueles que o testemunharam. Este foi um navio que viu uma história repleta de grandiosidade e mudanças. Sua construção magnífica, suas viagens lendárias e sua contribuição durante a guerra o tornaram um ícone da navegação marítima. Agradeço por nos acompanharem nessa exploração histórica. compartilhe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos.